Bom, gente, agora nós vamos conferir aí algumas dicas, aliás, algumas técnicas da quiropraxia. E é a indicação de cada uma delas também. Bora lá para nossas dicas? Confira aí! E hoje nossa equipe, gente, está aqui em Foz do Iguaçu, né? Eu vim aqui aprender mais algumas técnicas aqui com o Luiz, né? Do Serzém, eu já estive aqui já com ele há algum tempo atrás falando das novidades. E a gente estava aproveitando aí o carnaval também, viemos para Foz, para vir até aqui para conhecer essa técnica, que é uma quiropraxia, mas um pouco diferente também. Mas ele vai explicar melhor para a gente, que é para você alinhar a sua coluna, tirar aquelas dorezinhas chatas que às vezes incomodam do dia a dia, da gente ficar sentado errado assim também. Mas isso aqui tudo ajuda, né? Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Mauro? Tudo jóia! Tranquilo! É isso, Mauro, o Seitai. Seitai, a palavra significa Sei, alinhamento, e Tai, corpo. Então a gente vai trabalhar com o alinhamento do corpo. A base dela é o quadril, né? Que um quadril desalinhado acaba gerando descompensação em toda a coluna. E aí vão gerar as dores que a gente costuma no dia a dia, né? Na má postura, mal dormir, próprio trabalho, às vezes o trabalho contínuo numa posição. Aqueles até atletas de final de semana também. Atletas de final de semana, isso. E agora querem tirar o atraso, querem aproveitar e fazer caminhada, tem que ser tudo com cuidado. E às vezes você acaba machucando também. Esses dias eu estava com muita dor no braço de você deitar errado. Às vezes você dorme... Deita por cima do braço. E essas dorzinhas incomodam. A gente sabe que fica incomodando aquele zumbido também, às vezes, que as pessoas estão reclamando bastante. Agora também o Luiz estava me explicando que esse zumbido pode ser a má postura também e não o alinhamento da coluna, né? É, o zumbido no ouvido é uma reclamação muito frequente e as pessoas vão procurar o otorrino, fazer tratamento e nunca acerta. Por quê? Porque não tem a ver com o ouvido, tem a ver com a cervical, a coluna cervical. A nossa coluna, ela é toda enraizada, né? Isso aqui representa os nervos, né? E esses nervos vão enervar órgãos, vísceras, alguns músculos, vários músculos, alguns não, muitos músculos. E até sentidos, né? Até o sentido, olfato, paladar, audição. E isso tudo por uma vértebra estar fora do local, a gente vai ajustar ela. Se ajusta manualmente ou se ajusta com esses martelinhos, que assusta, mas não é dolorido. Por exemplo, é uma técnica muito utilizada em idoso. Por quê? Porque o idoso você não pode chegar e manipular de forma agressiva. E aí o martelinho você vai lá e faz os ajustes pontuais. É, são batidinhas que você vai dando, ele é emborrachado, ele assusta, mas aquela técnica também de fazer as estralas, que assusta mais do que esse daqui. Porque esse daqui é na batidinha em que ele vai fazendo alinhamento. Isso, vai alinhando, a gente vai fazer a avaliação, né? O pilar dele é o quadril, como eu disse, né? Então, se você tem um quadril desalinhado, essa coluna vai gerar várias disfunções. Então, a gente começa a ajustar o quadril e aí vamos pontualmente na coluna ver os pontos que estão desalinhados e vamos corrigindo ali devagarinho, certinho. Às vezes, numa sessão, você já libera o paciente para o dia a dia. Às vezes, dependendo do quanto tempo ele está com esse desalinhamento, a gente vai corrigindo, leva um pouquinho mais de sessão, mas corrige. Existem, por exemplo, escoliose, lordose, hiperlordose, hipersifose. Essas condições, que já foram agregadas pelo tempo, exigem um tempo também para o tratamento. Mas, normalmente, quando é uma... Ah, nossa, ontem fui numa festa, cheguei em casa e dormi todo torto, acordei mal, você corrige na hora. E aqui, eu vi que tem vários tamanhos, vários modelos, porque são como os que é trabalhado, depende da altura? Para cada região do corpo, ele tem um martelinho desse e uma peça para o ajuste. Então, por exemplo, essa aqui a gente vai ajustar para o quadril, esse aqui para a cervical, você vai colocar na cervical e também na coluna, no percurso dela inteiro. Então, cada pecinha dessa aqui vai se ajustando. É que eu vi que tem vários tamanhos ali também, então depende do local que está, ele é trabalhado. E ele é colocado a pecinha e bate o martelo aqui, na parte de alinhamento mesmo. Você vai fazendo um alinhamento através das pancadinhas aqui e vai batendo e vai ajustando. E não só na coluna, a gente vai ajustar todas as articulações. A principal seria a coluna, a região pélvica e a coluna em si, mas todas as articulações, tratamos joelho, tornozelo, entorce de joelho. E essa técnica é uma técnica oriental também? Oriental. Ela é datada do século XV, entre o século XV e XVIII, era o Seitai, que era basicamente uma quiropraxia manual. E, posterior a isso, passou a ser o Niu Seitai, que foi quando um médico japonês criou os martelinhos para... Porque ele percebia que muitas pessoas não conseguiam se relaxar para fazer a tração. E aí ele começou a trabalhar com isso. É, porque às vezes assusta também, você vai lá para relaxar, para fazer. É. E o barulhinho se trava mais ainda, que não é bom, que daí você vai acabar se machucando mais ainda. Isso. Mas essa técnica veio ajudar as pessoas a perderem o medo também. E uma coisa muito interessante, por exemplo, existem algumas doenças, por exemplo, a artrose. A artrose, ela nada mais é do que um congelamento das articulações. E essas batidinhas, elas vão realmente mexer com os ligamentos e vão soltar esses ligamentos. Então, a gente consegue trazer mobilidade novamente para essas articulações. Então, uma pessoa de idade, por exemplo, que sente, ah, não consigo movimentar o braço, não consigo levantar. E aí você vai e faz esse tratamento e ele volta de boa, tranquilo. E que interessante, especialmente as pessoas de idade, às vezes eles reclamam um pouquinho para colocar uma camisa, às vezes até para tirar óculos, a roupa e tal. Tem que fazer um tratamento, tem que se cuidar. A hora que vai levantar da cama, às vezes, até para o andar, às vezes falha a articulação do joelho, falha uma articulação, a pessoa pode cair. Então, esse tratamento, ele é muito completo. Eu trabalho com várias técnicas, mas hoje eu posso dizer que a minha paixão está sendo, porque ela abrange muito, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí da nossa dica de hoje. Mas se vocês quiserem saber mais também, ficaram mais curiosos, eu vou deixar o Insta aqui também. Vocês podem entrar em contato, entre em contato com o Luiz, que ele pode explicar. E como ele falou, são várias outras técnicas, né? Estava vendo que tem acupuntura, liberação facial, eletroestimulação, drenagem, tem várias outras técnicas também. O importante é você procurar um especialista, uma pessoa que entenda, para ver qual é o seu problema. Porque, de repente, você pode arrumar outro problema não fazendo o tratamento certo, né, Luiz? E hoje, assim, só para fazer um alerta, a modalidade de cursos que hoje temos, online e tal, É sempre bom a pessoa procurar ver qual o profissional, qual a formação que ele tem, como ele está de experiência no mercado. Lógico que todo mundo tem que começar de uma ponta, né? Mas tomar cuidado, porque coluna, cervical principalmente, é perigoso, né? Então tem que saber o que está fazendo para não gerar nenhum dano. Mas desconforto de dois ainda, porque quem tem essas doisinhas que às vezes incomodam, esses zumbidos, Dessas dores nas costas, sabe o quanto é importante uma técnica que é o que te ajude a melhorar. Gratidão, obrigado. Obrigado a você, querido. Estava com saudade de ouvir mais esse. Eu também. Espero que vocês tenham gostado aí. E com essas dicas eu volto aí para o estúdio. Obrigado. Eu que agradeço, Luiz, aí. Muito obrigado, né, por receber aí em seu espaço, explicar essas técnicas aí, né, que surge aí também muitas novidades, curiosidades também. Obrigado por passar para a gente. Valeu. Um abraço aí, pessoal de Foz do Goaçu também, que está acompanhando a gente.